E é isso aí, você que está do lado da tela, bom dia, boa tarde, boa noite, olha a esposa ali, já achando as nossas vagas para Automec 2019, presença confirmada aqui do canal pela Imóculos lá, né? Vai ter muita galera bacana. E no dia de hoje, sem muita enrolação, sem muito corte, sem muita frufru de edição, fechar a porta, ainda trabalhando na garagem de casa aqui em São José dos Campos. O que eu vou fazer aqui, ó? De novo, de novo, ela deu pau em algumas coisinhas e eu acabei comprando aqui um escapamento, ó. Olha o escapamento dela, escape-aranha. Quem conhece aqui, ó, fluxo cruzado e um cadrãozinho na ponta. Então, o que eu vou fazer? Vou manobrar essa combosa aqui, vamos botar ela de ré aqui, vocês vão escutar o barulho dela que ela está hoje, né? E depois a gente vai analisar como é que ficou o ronco com um novo escapamento aí. Olha, estou bem escuro aqui, ó, tem que pegar a luz aqui. Então, vamos manobrar a combosa, vamos escutar o barulho, trocar o escapamento e ver como é que ficou. Galerinha, já comecei a desmontar tudo aqui, ó. Já tirei aquela travessa do motor que está aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo aqui toda essa fuligem, essa coisa toda, né? Deixa eu pegar a minha lanterna aqui. Mas olha só, o paraxó queimou aqui, queimou aqui. Por quê? Deixa eu botar a lanterna aqui de novo. Olha onde é que está saindo as saídas aqui, ó. Aqui e ali, ó. Só o toco, tá vendo? Aqui eu já perdi um pedaço. Lá ainda tem um pedaço daquele outro silenciosinho que vai na ponta, né? Por que que isso aqui? Isso que é o escapamento de fusca, né? Quando eu montei a combi, eu estava com pouco dinheiro. Então, eu mantive o mesmo escapamento velho, ferrado e todo acabado, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Já tirei a travessa para ter mais acesso, né? Vocês podem ver que aqui está mais alto do que lá. É, tem problemas aqui, mas isso eu vou resolver quando eu parar ela para reformar. Aí eu vou alinhar toda a estrutura desse carro, beleza? Vamos aqui na bancada aqui em cima. Bancada não, aqui é uma maca de massagem da minha esposa. Quem está à venda também, interessado, chamem aí nos comentários. Está aqui o escapamento. É um escapamento de fluxo cruzado, vocês podem ver. Ele vem aqui, aí aqui embaixo é parafusado, conjuntinha, vem, faz toda a curva, suporte vai no motor e a saída fica aqui, ó. Uma saída cromada, linda. Coisa muito fina isso aqui. Então, eu espero que isso aqui dê um ronquinho mais bonito na nossa combosa, né? Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou tirar aquele escapamento que está lá, para a gente começar a instalar esse aqui. Música 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 Olha aqui, turma. Está lá o escapamento antigo, né? Olha que coisa medonha. Deixa eu ver se a gente pega aqui, ó. É, a nossa luz aqui não é das melhores. Ó, o escapamento novo, né? E o antigo está aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar ele aqui. Porque o nosso sol está impedindo. Olha aí. Medonho, né? E rodou quase 5 mil quilômetros assim. Show. Beleza, isso aqui vai fora. E agora entra esse outro escapamentinho ali. Lindo, 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 lindo. Beleza. E depois a gente bota aquela travessa feia de novo. Por enquanto fica ela. É isso aí, turma. O escapamento veio meio torto. Não foi tudo aquilo que eu esperava. Mas está aqui, ó. Está entrando. Está ali, ó. Reduziu o foco. Ó. Está entrando. Está bacana. Vou ter que comprar as braçadeiras que vão aqui. Que eu não comprei. Né? Uma de cada lado. Aí também está tudo certo. Botei as juntas novas. Aqui já botei uma juntinha nova. Está vendo aqui? E agora vamos botar aquela cor que vem daqui. E vai lá atrás. E sai aqui do lado. Aí eu vou ter que achar um lugar aí. Para poder fixar aquela outra parte dela, né? Mas vai dar tudo certo. Vai ficar bacana. Estou um pouco preocupado. Porque aqui, ó. Olha a altura da lata aqui do motor. Em relação ao escape, né? E eu acho que como aquela parte da outra lata que eu tenho aqui. Ela já é mais caída aqui, ó. Eu acho que não vai dar muito certo, não. Eu vou ter que fazer algum retrabalho aí nessa questão. Mas. Não tem nada que a gente não dê jeito, né gente? Vamos lá. Vai dar tudo certo. Vai resolver. Até porque eu acho que esse motor está um pouco mais para cima. Por aquelas questões de soldas que teve no chassi ali. Que eu já mostrei para vocês antes, né? Mas vamos ver o que vai dar. Esse é um motorzão bonito, hein? É a mangueira de jardim lá. A mangueira de cristal não aguentou o calor tudo e derreteu. Deu. Botei um de jardim provisoriamente que ficou permanente, né? Eita, lasqueira, ó. Carburadorzinho ali vai ter que sair fora. Já falei lá que o amigo Silvio Carburadores, ele vai ter que fazer um carburador para mim. É, seu Silvio Carburadores. Cadê o meu carburador para combosa? Turma, 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 turma. Deu ruim. Exatamente, deu ruim. O escapamento não encaixou. E todas as minhas habilidades gambiarrísticas eu tive que fazer uma adequação técnica aqui no escapamento, né? Ele é um pouco maior, ele ficava pegando longarina. E eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver a câmera aqui. Agora a curva está legal. Aqui escapa, não pega mais nada. Eu pego com o cavalete ali. Lá atrás está no suporte. Mas o maior problema é aqui, ó. Olha, eu tive que cortar o escapamento. Está vendo que está um cano embaixo do outro? Pois é, eu vou ter que tirar um excesso de mais ou menos dois dedos daí. Porque ele veio maior. O anúncio dizia que servia na Kombi. Mas não serviu. É realidade de mercado livre, né? Mas é um escapamento bem mais legal, né, gente? Olha aí. Vamos ver o que vai dar. Vai dar ronco bonito nisso aqui. Então agora eu vou tirar o excesso ali e vou soldar esse cano. E depois a gente já liga a Kombi e vai ver como é que ficou. E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Então turma, feita a solda, agora a gente pode já ligar a Kombi e ver onde ficou. Depois eu faço outro suporte atrás, prendo o melhorzinho certinho e boto a travessa. Mas eu já estou louco para ver como é que ficou o ronco dessa Kombi aí. Vamos lá? Vamos ver? E não é que eu gostei? Ficou muito melhor, né? Então vamos remontar o resto e a gente vai dar uma volta lá como é que ficou. E é isso aí turma! Como vocês podem ver o motor já está no lugar, a travessa está no lugar. Aqui em cima eu tive que fazer um recorte nela porque ela não encaixou mais, porque o escapamento é made in China. Não é o escapamento que eu esperava, não é a qualidade que eu esperava, mas está bem melhor do que estava antes, né? Então sabe que a Kombi é batida de traseira, tem que fazer uns consertos na estrutura dela. Então é algo que eu vou fazer assim que eu arrumar um galpão, mas por enquanto é isso. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês ali. Olha aí, ó. Eita, povo! Agora sim! Agora eu fiz gambiar! Mas aquela travessa ali eu pude cortar tranquilamente. É uma travessa que já não me servia mais, era uma travessa toda podre, toda arrebentada, já não tinha mais a parte interna dentro, era só folha externa. Então é algo que eu já ia jogar fora, né? Então assim que eu conseguir um galpão, dar aquela estabilizadinha e a gente começar a restaurar essa Kombi, aí sim, aí essa travessa vai fora, a gente vai trocar uma parte da longarinha lá embaixo ali, a gente vai refazer toda a sualha, refazer laterais, refazer tudo, trocar folha de porta, trocar folha de frente, trocar teto e arrancar essa carroceria feita em cima, fazer carroceria de lata. O projeto dessa Kombi é bem bacana, tá? Então assim, por enquanto tá bom, o escapamento melhorou o barulho, ficou um barulho mais harmonioso, como é gostoso de andar, né? Que tava se estralhando assim, coisa feia que a gente tava. É isso aí! Nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele likezinho. Falta por isso, tô num pirata aqui, ó, deixa eu botar a luz aqui. Aí ó, agora sim ó, fantasma! Se inscreva no canal!